Quer me amar E quando eu lhe amei Me fez invertidão Agora quer me amar Não te amo mais não Já tem um novo amor Aqui no coração Que eu conheci dançando Na festa do peão Quer me amar, me ama Quer me largar, me larga Mas tenho que honrar Meu chapéu de amalária Amor é igual a rosa Se não cuidar acaba Ainda sou o galo Que canta lá em casa Você foi uma nuvem Que passou no meu céu Eu dou o que é seu Rasgamos o papel Aqui existe um homem Embaixo do chapéu Quer me amar, me ama Quer me largar, me larga Mas tenho que honrar Meu chapéu de amalária Me montando o arreio Disputando o troféu Caí no seu abraço Seu beijo é um véu Ganhando o seu amor Na sombra do chapéu Quer me amar, me ama Quer me largar, me larga Mas tenho que honrar Meu chapéu de amalária Tô me sentindo um rei Ganhei uma rainha Eu sou somente seu Você somente minha Eu vou te dar amor Eu vou te deixar louca Eu vou adormecer Beijando a sua boca Quer me amar, me ama Quer me largar, me larga Mas tenho que honrar Meu chapéu de amalária Nós dois fazendo amor Na beira de um rio A noite tinha lua Estava muito frio Você me deu amor Igual fera do cio E o que não aconteceu Só o chapéu que viu Quer me amar, me ama Quer me largar, me larga Mas tenho que honrar Meu chapéu de amalária Termina esta canção Que é fim de coração De amor e de paixão A festa do pião Origem da nação De um povo gentil E o chapéu de amalária É a bandeira do Brasil Quer me amar, me ama Quer me largar, me larga Mas tenho que honrar Meu chapéu de amalária Quer me amar, me ama Quer me largar, me larga Mas tenho que honrar Meu chapéu de amalária Quer me amar, me ama Quer me largar, me larga Mas tenho que honrar Meu chapéu de amalária Quer me amar, me ama Quer me largar, me larga Mas tenho que honrar Meu chapéu de amalária